Eu amo, mas eu te amo Teu no peito Seu Vizéu viu, sendo das novidades Seu Vizéu viu, sendo das novidades Cada traço tem um espírito, amor Tens-me feito dar bem mais valor Há tudo o que diz respeito a nós dois Se ninguém souber vai ser bem melhor Ao mesmo tempo faz-me sentir Também make me feel assim, não Better put this love on the top My sweetheart Namor-tei, ma chérie Namor-tei, ma chérie Baby É sobre o que? I need, I need, I need, I need, I need É sobre o que? I need, I need, I need, I need, I need, I need